Elimination é bom, bom, Elimination é bom, bom, bom Elimination é bom, bom, Elimination é bom, bom, bom Tá enxado a cabeça, mas já vai passar O Elimination, o Elimination, o Elimination, o Elimination Alô minha galera, olha só a Elimination, coitado do Mengão Império do Amor e Nempeche e Covite, foram vários pro fogão Ganhar do Mengão é gostoso demais, agora aprenderam como é que se faz Deixar na cabeça, mas já vai passar O Elimination, o Elimination, o Elimination, o Elimination Elimination, o Elimination, o Elimination Elimination é bom, bom, Elimination é bom, bom, bom Elimination é bom, bom, Elimination é bom, bom, bom Win over Flamengo e na crowd de Maracanã has not price N elsewhere Neleina, o Elimination he invitado o Elimination